Outra possibilidade importante com relação ao download e conversão de arquivos, primeiro deixa eu fechar essa barra de status aqui, é você poder fazer inclusive o download e conversão com o documento aberto. Vamos abrir o Ementos do BCT. Então, com base no documento Ementos BCT, eu posso vir em arquivo, escolher fazer download como, e selecionar para qual formato que eu quero fazer o download desse meu documento. Bom, então selecionando, e agora iríamos proceder de forma usual, fazendo a conversão para o formato Word e salvando o nosso sistema de arquivos local. Então, não vou fazer, pois nós já fizemos anteriormente. Se eu quiser também uma outra opção, que talvez possa ser interessante, se você quiser ser mais rápido, eu posso selecionar a opção de download. Em vez de eu selecionar a aba Itens Selecionados, eu vi para essa outra aba, que é Todos os Itens. E quando eu selecionar essa aba, todos os documentos presentes dentro da minha lista de documentos do Google Docs é exibido, e eu já posso fazer a associação direto para poder fazer o download de todos os documentos de uma só vez. Isso talvez possa ser interessante, caso você talvez esteja migrando de uma conta pessoal do Google Docs para uma conta corporativa, e você quer fazer, justamente, mover todos os seus arquivos de uma conta anterior para uma nova conta. Mas lembrando que, apesar de você poder fazer esse download e atualização para uma outra conta de todos os seus documentos, as configurações tipo compartilhamento, no momento dessa gravação, elas não são feitas automaticamente.